Derrubei o da direita. Nossa, boa, boa. Pode parir só aqui, eu já tô vendo. Minha, desse cara aqui, boa. Passou aqui pra dentro. Eles devem estar subindo aqui, ó, Xavier. Eu vou subir, eu vou subir. Sobe aí, sobe aí. Derrubei um. Eu vou avançar, vai derrubando. Derrubei o da esquerda. Tomei tiro lá da janela. Derrubei da janela. Derrubei um. Boa. Olha ele desceu, Xavier. Hortinha. Não, Horta não, porra. Tô indo. Onde que ele tá? Derrubei um no topo do prédio. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Hoje eu tenho um aviso muito importante pra fazer. Nos dias 22 e 23, ou seja, quinta e sexta agora, essa semana, a partir das 8 da noite, eu vou estar participando do campeonato oficial da Activision. Vai estar valendo uma grana. Uma grana braba. E os melhores jogadores vão estar jogando. Então eu acho que vai ser um campeonatinho muito legal. Vai ser lobby privado, viu? Meu time vai ser eu, o Jovem Horta e o Xavier. Então vai estar bem brabo o nosso time. A gente vai dar o nosso melhor e eu conto com a torcida de vocês, beleza? Mais uma coisa. Se você quer melhorar no controle, adquire já o seu Control Shot. Esse aqui é o melhor acessório pra controle que existe. Eu recomendo demais esse aqui. A galera curte pra caramba. Link na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo. Não, o primeiro dia é Battle Royale normal. E o segundo é Mini Royale. Pensa que é classificação e final. É. Ah, sei. Entendi, entendi. Agora entendi, agora entendi. Agora entendi, agora entendi. O cara aqui dentro... Mortou um. Nossa, eu taquei fogo no doidão aqui, ó. Tadinho. Jogou o Molotov, mano. Matei. Jogou o Molotov, mano. Joguei o Molotov na cara do maluco. Colete. Derrubei. Ah, morri, morri. Nossa. Chegou o Molotov, pegou o Chegou o Chegou. Esquerda, esquerda. Vai, vai ressar. Tá aqui, Orca. Passou, passou, passou. Tá na minha frente. Boa. Nossa, bora matar os caras aqui, ó. Ó, Orca. Ó, obviamente o Legacy está trolando com vocês, né, galera? Os clickbaits. Ele colocou lá na live dele, lá. Vão de bagulho, é engraçado. Ah, mano, eu tô esquecendo de gravar as partidas, velho. Deixa eu gravar. Não, nem fudendo, que o cara tá... Fudendo. Nossa senhora. Esse cara aqui dá pra matar, hein. Você matou, eu vou lhe enrabar. Olha, Jesus. Nossa, bala de M4. Blau! Blau, derrubado. Derrubado? Derrubado. Derrubado. E o Shuffle Travis doidão. Dois. Alvo da caçada, derrubado. Muito bem. Bota as pistolas, filha da puta. A distância que o cara tava atirando a pistola, velho. Tá lá em cima, de pistolinha. Vara as paredes de horta. Ah, não. Já saiu dali. Varei o cara tudo, coitado. Tadinho. O cara ficou aqui, ó. Ele tava aqui, ó. Tô escondido aqui, ó. Ô, tio, os caras nessa loja aqui, viu. Pulou no buraco. Tirei o leite. É, eu não sabia que morria quando pulava. Fudeu. Eu vou morrer. Oi, oi, oi. Põe o bovinho aqui. Não vai. Ai, ai. Nooo. Não é possível, mano. Isso, que delícia, cara. Mas que evento, ah, velho. O sorteio. O sorteio. O evento vai ser do sorteio. Esse é o evento. Ah, tem cara aqui. Aonde, aonde? Que cara. Ih. Ixi, ó, o carrinho aqui, ó, o carrinho aqui. O cara bateu. Nooo. O que eu errei se acertou. O cara fazendo um recon aqui. Uber. Uber X. Uber X. Ah, não. 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 Eu só vou te falar uma coisa. Relax. Não, não. Deve estar com uns 20 segundos de delay. Se vocês quiserem, eu reinicio a live, galera. É só se os senhores quiserem. Deixa eu ver. Acho que é melhor você dirigir, você pira. Pode crer, eu dirijo. Porque de L eu sou a negação. Aperta aqui. Tá de pistolinha. Mata ele aí. Tem mais um ainda. Olha onde esse cara tava, velho. Tá vendo? Você passou e não viu. Ele tava aqui, ó. Não. Nossa, eu morri pra caralho. Caralho. Porra, 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 porra. Caralho, o L ficou vivo? Não é possível. Ficou, você acredita? Não. Quando eu pulo de um andar nada... Mano, eu joguei esse L de muito longe, velho. Pra entrar lá por cima, tá vendo? Aí você joga ele de um degrau, você sai dele de um degrau e ele explode. Sim, 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 sim. Então... Derrubei um. Vai que é atacar ele de precisão. Nem fudendo que você é um cara, velho. Meu Deus. Nossa. Ajuda. Boa, boa. Lá dentro. Errei. Boa. Lindo, time. Nice, time. Bora, bora. Vazar, galera. Bora vazar. Meu Deus é o pé, time. Meu Deus é o pé. Nossa senhora. Achei que você ia falar da opu. Bom dia. Depois eu falo. O que é isso? Você falou off live. Caralho. Mano, eu não tenho estar. Tem colete? Nossa, nem fudendo. Lá em cima. Nem fudendo. Vacilei. Tem um cara aqui? Pela bolsa. Nossa, vacilei demais, velho. Achei que os dois iam ruxar em mim. Tá aqui dentro. Foda, viu? Pode ter cara aqui em cima, meu irmão. Tem, velho. Caralho. Eu acho que tem, velho. Calma. Tem missão. Aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Só rasgar. O outro tá aqui na parte de trás. Vi, passou pra cá, pra negativa. Tem um cara dentro ainda, o Corvão. É três caras. O último aqui de baixo, vocês levaram? Levaram, né? Levaram, levaram. Nossa, cara. Tem um HDR aqui. Que pariu, mano. Olha. Zoom variável. Eita, lasqueira. Esses caras se fudeu. Colete. Derrubei um. Nossa, senhora. Ah, mano. Sério, velho? Colete branco. Derrubado. Tá terrível, certeza. Era dois caras no carro só. Eu sou zoeira. Tô... Tô... Tô safe. Nossa. A tal da stun bem jogada, né? Ó, cara. Que... Que isso? Que isso? Aqui, ó. Deitei dois. Deitei dois. Só tem mais um. Ih! Ih! Nossa, os caras de boa, assim, na janela. Viajando. Na paz aqui, né, irmão? Na paz, tranquilo. Ah, guys, eu vou lá na minha caixa, velho. Tem ninguém na casinha do ele, não. Tem, moço. Na janela. Ó, se você puder olhar aqui pra mim, só pra... Eu ter uma... Tô tentando, meu amigo. Uma segurança. Eu vi ninguém, não. Qual casa mesmo? Qual casa? Porque tem a caçada aqui em cima, hein? Acabaram de matar ele. Eu vou jogar uma tacar ela aí em cima. Tô de cara, tá? Ele é bom. Não é mais. Tá bom. Mas basicamente a gente contra eles. Ah, tem esses doidão. Ah, dois que eram solo, velho. Ah, tomei também. Caralho! Ah, mano, tomei, velho. Tomou daqui, ó. Ah, da floresta, velho. Tá na minha frente, doidão. Porto. Tá no verde aqui, ô, Corvo. Tipo, direção do verde, tá ligado? Beleza, eu tô chegando por cima aqui, ó. Uai, caralho. Sumiu do radar. Atrás. Sai nas minhas costas, Javier. Na parte de cima. Eu vou jogar uma tacar ela aí. Ele vai ter que sair. Ah, me stunou, velho. Tá aqui, tá aqui. Estunou de novo? Puta que barulho, hein. Didi. Didi, partidinha boa, velho. Pampampinio. Pampampampinio. Pampampampão. Tchau.